A classe trabalhadora brasileira não aceita pagar a conta de uma ilegalidade contra o país. O ilegítimo usurpou a presidência e afronta a democracia, a soberania e os direitos sociais. A terceirização, as reformas trabalhista e previdenciária nos levariam às condições de séculos passados. A greve geral contra essas reformas é histórica e demarca um novo protagonismo político da classe trabalhadora. Todos a greve geral.